E agora vamos falar sobre câncer de boca, a semana municipal de câncer de boca realizada sempre na terceira semana deste mês de outubro aqui em Aracaju. De acordo com a coordenadora do Centro de Especialidade Odontológica, Fernanda Cabral, o objetivo desta data é despertar e sensibilizar a população para fazer o diagnóstico precoce da doença. E é com ela que eu converso a partir de agora, ao vivo aqui no BG Manhã. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença aqui tão cedinho com a gente aqui na TV do Sergipanos. O câncer de boca, ele é mais comum? Ele acontece mais no lábio inferior? Sim, um dos sítios de maior incidência do câncer de boca é sim o lábio inferior. Mas a gente tem que considerar também outras regiões, como a cavidade oral como um todo. A região da língua, principalmente na parte dos bordos laterais, a parte da bochecha por dentro, céu da boca, enfim, existem regiões que você tem realmente a maior predisposição, mas tudo vai depender da questão da prevenção e do fator etiológico, ou seja, da causa. É mais comum nos homens do que nas mulheres? Enfim, com relação às estatísticas de uma maneira geral, existe a maior predisposição ao sexo masculino, principalmente homens acima de 40 anos, com relação ao sexo feminino. Então, a gente tem que considerar, principalmente com relação aos fatores, a qualidade de vida, o tipo de alimentação, outros fatores que estejam relacionados. Mas, de uma maneira geral, as estatísticas mostram, sim, homens acima de 40 anos, principalmente da cor branca. E quais são esses fatores de risco? Então, os fatores de risco, principalmente, que a gente leva em consideração, com relação aos hábitos, hábitos saudáveis, que a gente tem que considerar, ou seja, alimentação saudável, se a alimentação não é muito saudável, nós temos que considerar, com relação à exposição solar, principalmente com relação ao câncer de lábio, porque nós não temos o hábito de usar o protetor solar, com relação ao tabaco, que é muito comentado, que é muito difundido e bastante, a gente age muito contra o hábito, para acessar o hábito do tabaco, porque é um dos fatores de maior incidência, que é maior etiologia relacionada ao câncer de boca, e também com relação ao consumo regular de bebida alcoólica. Existem também outros fatores que são específicos, com relação ao HPV, então, por isso, a realitação de sexo seguro, e com relação ao uso de prótese. Então, se você tem, o paciente faz uso de uma prótese, que ela não está bem adaptada, isso vai gerar um trauma recorrente, e esse trauma recorrente pode vir, causar alguma alteração em toda aquela mucosa, e, posteriormente, considerando o tempo desse trauma, dessa incidência, vir a causar alteração celular, no sentido de malignizar aquela região, e vir a gerar um tumor. Doutora Fernanda, você falou agora há pouco sobre HPV, HPV é um fator de risco para o câncer de boca? Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 90% da população no país tem HPV, e não sabe, por isso que é todo o cuidado de fazer exames regulares também. É super importante sempre ter esse tipo de cuidado. Então, a partir do tipo de prática sexual da pessoa, o importante é que realize o sexo o mais seguro possível, e que tenha suas visitas regulares, porque a gente age com relação ao câncer de boca, com relação a duas frentes, a promoção de saúde e ao diagnóstico precoce. Então, promoção de saúde, ou seja, a gente está tentando evitar, busca evitar todos esses fatores etiológicos, que a gente já conversou, o tabaco, o consumo recorrente de bebida alcoólica, exposição solar, a questão do sexo seguro, mas também a gente tem a outra questão relacionada ao exame de boca, que você pode realizar após a sua higiene, na frente do espelho, com uma iluminação adequada. Então, você vai conhecer a sua boca, e a partir daí você vai conseguir diagnosticar qualquer alteração que seja precoce. Então, a gente age nessas duas frentes, promoção de saúde e prevenção precoce. Por isso que é tão importante essa prevenção precoce, visita regular ao dentista, para averiguar a saúde da boca. E sobre o tratamento, a gente sabe que pode ser necessário a cirurgia para a remoção do sangue, ou, perdão, do câncer, e também a radioterapia. Então, tudo vai depender exatamente do diagnóstico. Quanto mais precoce, menos invasivo será esse tratamento. Então, você tem que considerar qual o diagnóstico mesmo. Você detectou que existe alguma alteração, que seja nodular, que seja uma lesão avermelhada, que seja uma lesão esbranquiçada. A partir daí, irá procurar o profissional, ele vai realizar uma biópsia. No caso, a partir dessa biópsia, você vai ter o diagnóstico, se é positivo ou não. Então, normalmente, essa parte de diagnóstico é principalmente feita pelo cirurgião dentista, pela maior prevalência dele no sentido de exame da cavidade oral. E a partir daí, o paciente é encaminhado para o cirurgião cabeça e pescoço, que é quem faz, de fato, o tratamento. Então, a depender da lesão, se for uma lesão pequena, ela é removida com margem de segurança. E, estando as margens livres, o paciente vai ser acompanhado por um tempo. Mas, a depender do tamanho da lesão, ela pode, sim, ser mutiladora, no sentido de você ter que remover uma parte do lábio, porque você não só remove a lesão, mas também a questão de margem. E aí, é bem grave esse estágio da doença. A gente agradece, então, o Fernanda Cabral. Eu que agradeço a oportunidade. Ela é coordenadora de especialidade odontológica, que é ao vivo com a gente. Obrigada. É sempre importante a gente ter essa oportunidade de divulgar a saúde. E esse alerta é importante demais. Bom dia. Bom dia.